Faz favor. Muito obrigada Sra. Presidente. Complementar a Sra. Ministra, a Sra. Secretária e o Sr. Secretário de Estado, Sras. e Srs. Deputados. Falar em Respostas de Saúde obriga-nos a começar por referir que o Governo, no seu Orçamento para este ano de 2020, efetuou um maior reforço financeiro do que à memória num valor de 941 milhões de euros, o que traduz bem uma aposta clara na melhoria do Serviço Nacional de Saúde. Ainda por força do atual momento que vivemos, uma pandemia causada pelo vírus Sarkov-2, o Governo, através do Orçamento Suplementar, faz um novo reforço, capacitando o SNS para melhor responder aos atuais desafios. Hoje, reportamos-nos ao acesso a cuidados paliativos no nosso país, com base no relatório de outono 2019, decorrente de um estudo descritivo, observacional e transversal, reportando-se a dados de 2018 e analisa menos de 58,4% das equipas do Serviço Nacional de Saúde. Refira-se também que muitas das entidades que entraram no estudo não fazem parte do Serviço Nacional de Saúde. É reconhecido por todos que foram conseguidos grandes avanços nos últimos anos e que o acesso aos cuidados paliativos tem melhorado substancialmente. Consultando os dados oficiais, verificamos, por exemplo, um aumento significativo do número de camas disponíveis, quase 100 camas, entre 2015 e 2017. Em 2014, tínhamos 24 unidades de internamento, 23 equipas intrahospitalares e 11 equipas domiciliárias. Envolvidos estes anos, contamos agora com 29 unidades de cuidados paliativos com 387 camas de internamento, que são 79% das camas previstas no Plano Estratégico Desenvolvimento em Cuidados Paliativos, 3 unidades de cuidados paliativos de agudos, com 26 camas, 45 equipas intrahospitalares, com uma cobertura de 100% em todos os hospitais distritais, 27 equipas comunitárias de suporte em cuidados paliativos pediátricos nos ACES e ULS, o que representa 50% das unidades previstas, com 54 equipas. De referir também que estas equipas têm apoio de consultadoria a todos os profissionais que prestam cuidados paliativos nos diferentes níveis de cuidados. E 7 equipas intrahospitalares suportem cuidados paliativos pediátricos, sendo 5 especializadas e 2 não especializadas. Hoje podemos dizer que todos os distritos do país têm pelo menos um recurso específico de cuidados paliativos no âmbito do Serviço Nacional de Saúde. Da atividade de assistente social mais recente, convém referir que de 2016 a 2018, 3.614 doentes foram admitidos nas unidades de cuidados paliativos. E de 1 de janeiro a 5 de maio deste ano, foram atendidas pelas equipas de cuidados paliativos em hospitais com sonho 7.027 utentes. E nas unidades de cuidados paliativos da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, de janeiro a junho deste ano, foram também admitidos 688 doentes. Foram também dados passos muito importantes. Foi criada a Comissão Nacional de Cuidados Paliativos e os respectivos coordenadores. Foram elaborados os planos estratégicos de desenvolvimento de cuidados paliativos. Refira-se também a Lei nº 2, de 2020, de 3 de março, artigo 157, que prevê o reforço dos cuidados paliativos. Foram verificados avanços também no que diz respeito aos cuidados paliativos pediátricos e foi celebrado um acordo de colaboração com a Fundação Bancária La Caixa no projeto Humaniza, de constituição de 10 equipas de apoio psicossocial e ainda a assinatura de um novo acordo para a constituição de 5 equipas comunitárias de suporte em cuidados paliativos, sendo uma pediátrica. A escassez de profissionais de saúde, com formação teórica avançada e, sobretudo, prática em cuidados paliativos e o número crescente de pessoas com necessidades paliativas, o Plano Estratégico aposta na formação em cuidados paliativos de todos os profissionais de saúde, a nível pré e pós-graduado. Diga-se que hoje todas as escolas têm formação em cuidados paliativos, sendo esta obrigatória em três escolas, na Universidade do Algarve, em Braga e na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. A Comissão Nacional de Cuidados Paliativos tem também efetuado protocolos com as escolas públicas de informagem, de psicologia e de serviço social, no sentido de implementar ou reforçar a formação em cuidados paliativos. Está previsto também aumentar-se o número de cursos de cuidados paliativos de nível intermédio, com o apoio das ARS, para expandir a abordagem paliativa a todos os doentes e famílias que necessitem, promover a cooperação com centros de investigação nacionais e internacionais e colaborar no desenvolvimento de programas que promovam a formação e envolvimento da população em geral nos cuidados e em fim de vida que se afiguram de importância vital nesta área. Houve, por isso, um inegável esforço para melhorar os serviços prestados em cuidados paliativos nos últimos anos, mas foram anos de governação socialista, em que se produziu mais e melhor do que no anterior período, embora se reconheçam ainda vulnerabilidades. Dos esforços já realizados para a melhoria dos cuidados paliativos, é necessário também a sua distribuição por todo o território para promover a coesão territorial e aproximar os cuidados dos cidadãos e familiares. Obrigada, Sra. Ministra. Pergunto, Sra. Ministra, para quando em termos de limites temporais esta cobertura total pelas equipas comunitárias? Quando no sistema in 바뀌a eles foram quatro violetos incluindo hem de meses deíso de deixe da pequen台ós para westamento e o dia progirir. Portanto, as áreas como quil 왕am e o núcleo, vamos karena do que indo ao nível distristo, além de deixar a forma de estarن expenditure.